Você que sente, falta de ficar molhada Da minha correntinha, batendo na sua gara Minha mão no seu pescoço e você pedindo para Me xingando, me arranha e tome la placa E tome la placa E tome la placa Eu tenho sonhos gerados, eu já tô psicótico O psicológico dá de você Você também quer essa lógica e a boca Que te te desiste logo de andar e esquecer Você que sente, falta de ficar molhada Da minha correntinha, batendo na sua gara Minha mão no seu pescoço e você pedindo para Me xingando, me arranha e me lavar Você que sente, falta de ficar molhada Da minha correntinha, batendo na sua gara Minha mão no seu pescoço e você pedindo para Me xingando, me arranha e tome la placa E tome la placa E tome la placa E tome la placa E tome la placa